Seu já na tua casa, mano só se prepara Quando eu chego no strefa e no pique seu tu se caga Flecha era a tua cara, minha carta carregada Falei que pros moleque não gato mais de me Fala que eu abrindo de atrapado Parece que eu tô de um ó Cê é livro, já gravei onde cê tá e na tua house História é a tua porta, C4 vem na javela Chegando no último texto, meu mano, zero cautela Transporte é previsível, cê não sabe onde eu fico Passei ponte deslizando, só o clique tem nem a vício Tu vai tomar de costa, respawna vai de lado Sphinx, dá pra latência, não sobra nem pra recado Vocês são retardado, quer ruxa no meu fome Cê entrou, tô mirado, nem vai me enxergar, já some Eu corto até três, se não volta caramba atrás Se esconde todos cantos, não sabe nem o que fazer Cê não quer aceitar Se eu já cruzar caso, raspando vinilas, volto meu Mas nunca sempre pronto pra acabar Político que me pega, não perto de canta Venha direto, deixa que vai conseguir trocar Esse que é o problema, eu pego os dois de lema Repento e já mostro, te vão despegar Suas voltas de ídolo, sempre nesse caminho Passei ponte deslizando, só o que vai ser Transcrição e Legendas Pedro Negri